Pessoal, boa tarde. Na situação de flagrante aqui, vocês vão entender todo o contexto. Estamos amparados pela polícia militar e principalmente pela lei. A situação de maus-tratos aqui é flagrante. Então o rapaz aqui estava até aqui até agora, viu a nossa chegada, viu a chegada da viatura, e está lá dentro, não vai aparecer. A gente vai dar jeito de entrar. Não vem por bem, nem por mal. Na situação de flagrante, os animais que estão lá agora já não são mais deles, são meus. Tomás, né? Tomás, penúltimo aviso que o senhor vai receber a gente aqui é abrir a porta. Penúltima chance do senhor vir aqui e abrir a porta. Para a gente conseguir de uma forma educada dialogar e resolver o problema que o senhor criou aí dentro. Pessoal, aqui tem uma situação de maus-tratos, só para vocês entenderem. Esse senhor que mora aqui foi visto arrastando. Vou falar aqui só para vocês. Ele foi visto arrastando o cachorro dele. Tem esse cachorro aqui, maravilhoso. Está vendo como ele é bonito? Ele estava sendo arrastado com sangue nas patas e tudo, porque ele se cansou. E aí ele não quis mais passear, o cara estava arrastando. Aqui dentro tem mais 11 filhotes. E por que eles são bonitos, sabe por quê? Porque ele deve vender esses filhotes também. Então a gente vai resolver de um jeito ou de outro. Espera aí, espera aí. Vai abrir? Tá. Então só espera, vou dar o último aviso, a última chance aqui para ele. Segura. Seu Tomás, última chance. Seu Tomás, é o último aviso para o senhor receber a gente aqui. Começar a responder igual homem pelos seus atos. Tá bom, vamos para cima. Vamos postar uma porta. Deixa eu ver como é que está. Seu Tomás, a última chance. Dá tempo ainda, hein. Seu Tomás, a última chance. Ali, como é que está aí? Aí é melhor? Aí é melhor? Espera. Posso que é esse palco? 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 Cadê? Vamos resolver? Vamos resolver de um jeito então. Comissão militar aqui, muito obrigado Comissão militar aqui, muito obrigado Comissão militar aqui, muito obrigado pela ajuda Cadu, Cadu Tudo bem? Tudo bem Comissão militar comigo aqui Vamos começar pelo começo, vem aqui Abriu o portão Cuidado, o cara é louco Tem que estar, vamos ver se ele Tem alguma arma, valendo com alguma coisa O cara é louco É isso É a liberdade Ah, não preciso quebrar, cara, que pena Chamar o ateu Senhor Tomás Receber a gente aqui, por gentileza Eu sei, exatamente Exatamente, para estar com a arma branca Também se matar Correr para... Senhor Tomás Senhor Tomás Senhor Tomás Está de brincadeira comigo? Não, não Está de brincadeira comigo? Não, não Não, não Não, não Não, não Como assim? Todo mundo subiu pelo mundo, porque Se ele te cai, morre, você vai pagar? Não, é... Está tirando comigo? Não, estou tirando comigo Que porra é essa situação essa aqui? Eu vou limpando agora Está limpando o caralho Eu, eu vou começar a... Está limpando o caralho Não vai pra porra nenhuma Você vai pra cadeira, irmão O que? Não, não diz nada Vamos conversar, vamos conversar com isso aqui É... Não, não vai Não, não vai para a banheira Não, não vai para a banheira É isso aqui Vem para a banheira Não, não vai para a banheira Vem para a banheira Vem para a banheira Vem para a banheira Eu estou me enganando Eu confio em você, foda-se Para a banheira Já peguei um punadinho Que me deu nas calças E o senhor te cagou de foda Você arrastou o seu cachorro morto Não, não é mesmo Você arrastou o seu... É que... É que ele não ficou com ele Você quer me arrastar? Não Quer me arrastar agora? Você quer? Não, eu quero... Quer? Eu tiro água Você quer? Quer me arrastar? Não, não vai Ele se machucou Não Não, não se machucou O sangue aquele que estava debaixo do negócio Não, é... Não, é... Por que você tem esse monte de filhote aqui? É porque o dia que eu crio agora Você vende, não vende? Não vende Não vende Não Tá bom, a pessoa vai ficar aqui Não vende Você vai ficar aqui É, tudo doado Você vai ficar aí É, tudo doado É, tudo doado É, tudo doado Você arrastou o cachorro hoje Não, é... Alguém tinha Você se arrastou o cachorro Alguém tinha É que ele não... É que ele é pesado É que ele é pesado Não tem... É que não tem como eu carregar tudo Não vinha porwn É que ele não tem o cachorro É o cachorro É, faz o cachorro É, faz o cachorro Não, você não bate só por oachoc?.. Eu não me recordo Se você demorar mais de um minuto, você vai me derrubar o seu lugar Eu não vou pegar primeiro Não, você não bate a sua mulher Não dá pra esperar lá Se você bate no cachorro, não é Se você bate no cachorro, não é Tranquilo, os cachorros? Oi? Tranquilo, os cachorros? É, tudo bomzinho? Vocês vão se calentar? Não dá, só tem que abrir Calma aí Ali é baixinho Mas se você dar a volta, eu te ajudo a pular Grazo, filma de lá Oi Daqui? É Acho que não Opa, o pão que tá batendo no cachorro Paralto, paralto Você vai pegar o meu cigarette, o pé, o pé. Foi pra tentar matar você. Não, eu não bato, isso ai... É que eu to no baixo. Vai, só vai, pra se empoderar. Bora. Aqui daí. Já está jogando o sujeito de você. Não vai, vai. Vai. Vai, boneca. Vai, Felipe. A gente vai pegar o meu cabelo. Vai, Felipe. Isso aí, Felipe. Não, eu não bato. Não, eu não bato. Isso ai não bato. Não, fica. Então a gente vai começar a conversar agora, tá? Na paz, na moral, para você começar a assumir as coisas que você fez Se você não assumir, eu vou pegar as provas e aí você vai ser pior para você Tudo bem? Olha aqui, você não está algemado, você não está sendo esclasicado Você vai parar para o pé ré e você não vai se envolvendo ainda Mais aqui para mim Isso, tem problema, problema de caráter Aqui tem 3, 4, quantos cachorros adultos? Não era um quarto, mas era a mãe, o pai e a filha E você nunca vendeu filhão, você faz o que? Não, não, é uma doença Porque a mãe, eu resgatei ela na rua, que dá para a parte, é quebrada É assim, você é protetor de animais? Você protege animais então? Não, eu cuido Você gosta de animal? Posso, eu tenho peixes, plantas É mesmo? É, eu fazia psicologia aqui no quarto ano Ah, entendi, velho Entendeu? É tipo uma pesquisa minha Colegas, dá uma olhada aqui, eu vou mostrar o local Vamos começar a repassar aqui Dá uma olhada pessoal Local insalubre A gente tem uma linha Ah, eu estou falando, agora eles estão falando Por favor, se mantenha em silêncio Quando eu falar para você falar, você fala, beleza? A gente tem uma linha tênue Entre a proteção e o acúmulo de animais Ah, sim, sim Eu estou falando com a minha equipe, o senhor pode ficar quieto? Por favor, por gentileza Obrigado Tem uma linha tênue entre o acúmulo de animais, a proteção É um problema sério da sociedade de hoje Só que, a gente tem que ver quem gosta de animal E acaba acumulando e vendendo uma situação insalubre Porque quer ajudar e quem tem maldade, tá? Esse cara, esse senhor foi visto agora há pouco em uma situação de flagrante Arrastando seu animal pela rua, pela via pública Arrastando, ele parou com os colegas prêmios da tarde Chegaram antes que eu aqui E gentilmente nos ligaram Um animal cheio de sangue, inclusive embaixo de uma Kombi Que ele se escondeu Ele falou que o animal não queria passear mais E por isso ele estava forçando que ele queria para casa Além disso, ele tem aqui criação de filhos que certamente Como os testemunhos falaram para a gente, ele vende Isso eu não posso afirmar Mas 99% do meu filho de mais de 12 anos fazendo isso É que ele vende Até que os animais são muito lindos e são misturados O local insalubre aqui, ó Ai, cadê o corrente? Corrente Que ele estava batendo no cachorro Caramba, isso aqui É esse que estava andando? É esse, né? Beleza O que é isso aqui, né? Você virou lenhador? Que porra é essa aqui? Não, é que eu não faço madeira Porque o meu amigo do Tonato Ele tem um fogão na lenha lá Ah, e aí você vai fazer o fogão na lenha com uma madeira só? Não, é conjuntando e... Está mentirando, mano? Não, não importa É do Tonato Você estava andando com uma só com o cachorro Você estava mentirando? Não, eu estava... Você estava assim Você vai fazer a lenha do que? Não, não, não Tem pizzaria também? Não, não, não O meu amigo do Tonato aqui dos roqueiros Ele tem um cordão na lenha que ele compõe Quem? O Tonato do motoclube aqui Então eu vou lá perguntar Você deu só esse negócio que você possa? Não, não, não Posso, não? É que eu ponha esse praia da madeira juntando aqui Aí você foi lá e voltou com uma só Não, não, não Não, não Eu coloco na rua Eu corto E... Para tirar o tamanho dele Olha o meio do cachorro Tem uma cor na madeira Não, não É... Ah não, vem aqui É que eu criei eles Eu peguei eles hoje É, então tá bom Vem cá Eu peguei eles hoje Olha o que deu que estava apanhando É o freio É o freio Olha o meio Aqui, olha Aqui, olha Olha os filhotes Vamos mostrar o local Vamos sair assim de febre Não, entendeu? Eu vou... Eu vou... Calma 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 O que tem lá em cima, mano? Vamos mostrar o local então O local totalmente salto O que você levantou? Não, não, não O que você levantou? O que você levantou? O que você levantou? Eu te convidei Eu falei que você estava sentado, mano O que você tem lá em cima? Olha aqui, olha Vamos lá ver Você tem droga na casa? Não, não Você tem droga na casa? Arma branca? Não, não Você tem droga na casa? Fala numa boa Não Você tem entorpecente aqui? Não Tem alguma coisa de crime aqui? Não Tem um baseado em alguma coisa? Não, não Tá bom Se eu achar, a gente faz Não sei, não sei Você tem mais cachorro lá em cima? Não, não Vamos mostrar um pouco Só o pai e a mãe Você tem cachorro em cima? Tudo insalubre Tudo sujo Tudo sujo Olha como é que está aqui Olha E aqui, olha Onde ele pira os senhores Tem um aqui atrás da outra Não dá bote errado não, cara O cara está meio nem cachorro Olha como é que está esse aqui Cheio de merda Eu gosto de animais Vem pra cá, olha Você gosta de animais? Posso É, estou bem Olha Olha Tem um lugar que não tem uma merda aqui Para você não pisar Vamos ver o que tem aqui Deixa eu ver Olha o cheio de fogada Olha o cheio de fogada Olha o cheio de fogada Estão usando animal para pagar dinheiro Caralho Olha, aqui não tem nada Olha Olha Eu mato virgem aqui Para onde ele malvar esses contos Sei lá Ele deixou uma cadeira só aqui, gente Nesse espaço Vamos ver o que tem lá em cima Duvido que não tenha uma droga aí Duvido que não tenha um pininho de cocaína Ou alguma coisa assim Olha 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 Malhadinho, olha Parece o pai, né mano? Parece o pai, né mano? Parece o pai, né mano? Deixa eu ver o que tem lá em cima Deixa eu ver o que tem lá em cima Tem aqui, olha Embaixo do armário Olha Aqui, olha Vende de 50 reais 100 reais, olha Acabou Acabou, mano Acabou É isso Mostra aqui os outros Eu vou pegar esse daí já Mostra que tá com rato Quantos filhos tem aqui? 11? Vai igualzinho Igualzinho, pai, ó 4, 7, 3 Tá faltando um, hein? Tá debaixo do armário Não, não, não Tá borrando todos já Graça, deixa eu ver esses daí Você vende, mano Você vende Eu não vendo Por essa pegada há muito tempo, meu irmão Não, 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 eu não vendo Você faz o que? Você tá dando na rua, caralho Não, eu dou pra amigos conhecidos Você tá doido, ajuda Você tá doido, tá Pergunta pro... É igualzinho, pai, ó Se vocês não vendiam É igualzinho É igualzinho, pai, ó Ó Um desse aqui ainda passa pelo cachorro de raça Não, eu não vendo O senhor vai ajudar a gente A colocar seu cachorro também na caixa Que ela vai amamentar os filhos dela aqui Não, eu não vendo Parece um cachorro maravilhoso, mano Ó, ó Não, eu não vendo Você é bocudo, sabia? Você é pior, mano Você fica quieto Eu não vendo É, você não vendo É, você não vendo Pergunta pra... Você lucra Não, pergunta pro cuidador dele Pô, você vai vender mais, que me interessa Ah, eu não vendo Ó, passa aqui Fica quieto, por favor, tá? Três Seis Calma, calma, mano Essa aí você vai ajudar a gente colocar a... Calma, calma Calma, calma É, é melhor É... que ela é brava É, ela é brava Eu também Não, 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 não Falta um, né? Falta Quem é a mulher? Ela é a mãe, né? Segura ela aí, mano Se ela é morderse, tá ferrado Olha isso aqui, ó Ó, pra vender isso aqui, ó Vender de border collie Vender de bativalha Sei lá, os caras vendem por tudo Adu, pra gente ver Esse que tava dentro do armário? Não, tá embaixo Tem um embaixo Pô, quantos animais são, cara? Eu tô arrumando Tá, calma aí, então Ah, ele saiu, aqui, ó Faz alguma coisa de igual, tá? Isso tá meio malzinho, pelo jeito, ó É, não parece muito bem E aí, mano E aí, mano E aí, mano E aí, mano E aí 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 Eu posso beijar sem máscara? E aí Passo beijar sem máscara? Cuma, mano Cuma, mano Tem uma larga, mas é... Cadu, consegue mais um aí, não, né? Não, tá aí. Segura, tem deitinho. Hã? Calma, mano. Pode guardar lá, então? Tem outra aí, pa? Pode guardar os filhotes lá na caixa, então. Vamos lá ver, então. Como é que você acolhe aí, quer que eu vá? Pode guardar. O outro colega tá aí? Tá aqui, dá. Ah, tá aqui. Tá. Ah, boa, boa. Então vamos. Olha isso, mano. Tá bom. Que bom. Tua cidade aí? 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 É. Zero tolerância, gente. Zero tolerância. O cara veio, o cara tava... O flagrante não foi filmado. O cara tava arrastando o cachorro, pô. Na rua, o cachorro cheio de sangue. Cheio de sangue, cachorro na pata lá, os prêmios pegaram. Pelo amor de Deus, cara. Trabalho maravilhoso, a polícia militar aí que nos acionou. Aqui é mais arrumadinho antes de dormir. Aqui é mais arrumadinho antes de dormir. Aqui é mais... Muito bom. Deve vender no LX, no Mercado Livre. Ó. É isso, hein? Eu não tenho computador desse, velho, casa. E aí? Nem passa a ser esse, amor. Fica a revistando carro de vagabundo. Não quero só vós cachorras. Cadê a... Tem cartão de memória isso aqui, né? Tem. Abre aí, não. Onde vai as pilhas? Deve tá no computador. Cartão de memória. Olha o computador dele, você tem um desses caras em casa, mano? Olha o Samsung, ó Notebook Notebook, bacana Não tem onde cair o outro, não tem dinheiro pra comprar ração ou porra do cachorro Tem Notebook E o aquário que ele trouxe aí? Sei lá O aquário tá lá? O aquário tá lá? Ah, Dani, vamos precisar umas cachorras, vamos lá O procedente tem muito trabalho Vou descer, vou descer, Carol Nossa, casa é uma merda não Merda a casa inteira O acumulador Não tem a ver com isso aqui O acumulador ele gosta da irmão Pode não montar Parece que vai ver o bandido Assim que funciona Já ficou com os filhotes só todos? É, vai ser bonzinho, né? Vai ser bonzinho Parece o base Tem guias lá todas Tem um monte assim na porta com o cunheiro Vai colocar o cunheiro na cachorro dele, pega lá Pega as guias Por que você não recebeu? Por que você não recebeu? Por que você não recebeu? Não, que eu... Como assim? Não, que eu tava lá em cima Eu ganhei uma câmera Ela tá lá na sala Ah, é a sala? Deixa eu ver os piches Ah, é aqui? É dois betas que eu comprei um casal Aqui Aqui Ó Beta com o telescópio Vocês querem comer? Vamos comer, depois a gente vem pra pôr os calceitos Olha Ó Não dá uma comida não Deixa eu ver o que é que faz Coisa de cada vez Olha esse monte aqui, velho Ai, velho Pra que arrastar o animal? Pra que machucar o animal, velho? Não, mas é que não tinha jeito Não tinha jeito? Não, é que é pesado que eu não tenho um carro Então vamos lá, eu tenho um cachorro Eu decido levar ele pra passear Eu Eu sou foda, eu só faço o que eu quiser Mas eu não criei Posso falar? Eu tenho um cachorro Sim Ah, não é seu? Então foda-se Não Não É que ele nunca levou pra passear Então eu não tava acostumado Ele não está acostumado a passear É Mas eu faço o que eu quiser Eu tô falando Mas eu faço o que eu quiser Então eu tiro ele e levo ele na rua Sem perguntar pra ele se ele quer Concorda? Se tem uma sofinha? Aí ele não anda Eu faço o que eu arrasto Porque ele tá acostumado Porque ele aguentou Como eu sou foda Eu posso fazer o que eu quiser Então eu arrasto o animal no chão Não é arrastar Eu pegar a manaria e levantar Porque, pô Eu não vai ficar em casa É, eu sei Isso É, foi mal entendido Realmente Você não vai machucar Oh, o que é você... Ah, bom Escuta a ideia Escuta aqui Uma situação de flagrante e maus-tratos Tá? Uma situação de flagrante Olha bem Olha bem você entender Uma situação flagrante e maus-tratos Se o local totalmente é salubre O veterinário tá ali fora Vai fazer todo o laudo aqui Pra constatar clinicamente Que estão em situação de maus-tratos A questão de você vender ou não Eu sei que você vende Você falou que não Eu sei que você vende Por isso que eu fico muito feliz Em tirar esses cachorros de você Então Você vai pra delegacia Tá? Maus-tratos hoje Uma reclusão de 2 a 5 anos Tá? Você já tem passagem? Nenhum? Nenhum Agora você vai ter Você vai responder por um ponto de maus-tratos E vai pagar a sua feira perante a justiça Os animais vão sair da sua posse Depois a gente avisa o tal do nome que você falou aí Os animais agora não precisam saber nem custódia E vão pra tratamento Os cocôs, todo tipo de diarreia Os animais já tá com diárdica, com um monte de doença A gente vai cuidar de todos os filhotes Dos adultos E disponibilizá-los pra adoção depois Tá legal? E depois que você sair Que fica esse mercado Pra todo mundo que tá assistindo Que fica esse mercado Quando o cara Ó pessoal Quando o cara Pega Tá numa situação de maus-tratos De flagrante Ele perde o pistódio Ele já pelo menos perde a primeira Primeira A primariedade Na perante a justiça Então assim cara Próxima vez que pegar um cachorro E fizer qualquer coisa errada com ele E a gente vai fiscalizar Eu vou fiscalizar Não porque eu tenho que fazer É porque eu quero Aí você vai pegar Você vai ser reincidente Você vai pegar uma pena E um dobro da que você vai pegar com ele Então a partir de hoje velho Posso falar ou não Cuida da tua casa Cuida da tua vida pra você sair E não pega o nosso animal Que aí vai ser pior pra gente voltar Fechou? Parabéns aqui A Polícia Militar Que nos acionou Como de praxe Vamos através do gabinete Promover um elogio A corporação que ajuda a gente Claro Nesses casos de maus tratos E vocês veem Que situação que é E não se enganem Todo mundo nega Como foi da Mel Sexta-feira Todo mundo nega Todo mundo fala bonitinho Quando não está sendo filmado Quando não está na cana Arrasta, bate, mutila Faz tudo Isso aí é a minha experiência Que vou pra vocês Então Vamos desligar aqui Vamos mostrar os filhotes lá Pra acabar São onze, doze, treze, quatorze vidas Eu preciso de ajuda financeira Eu não sou policial que vem aqui Tira, deixa na mão de outra pessoa e vaza Eu não vou ficar batendo foto e ganhando like Cara, eu cuido desses bichos Meu trabalho é completo Eu cuido desses bichos Todos vão estar na clínica No Centro Veterinário Fernandes Esperando a visita de vocês A doação de vocês pro nosso projeto Compartilhamento Que a gente precisa disso São onze filhotes Pra adoção Se eles estiverem bem Além desses Três adultos Quatro, né? Quatro ou três? Cinco Cinco? Puta merda São dezesseis animais Vou colocar nos stories Pra vocês poderem Poder Compartilhar E contribuir com a gente Com qualquer tipo de valor Para que a gente faça O trabalho policial Faça o trabalho jurídico E faça o trabalho da proteção O trabalho protecional animal Tá ligado? Nosso trabalho é completo É o mais difícil que tem É o mais difícil que tem E dar com animais é muito foda Então vamos lá ver Ele não levanta Ele não levanta? Ó, esse que ele arrastou aqui A pata tá toda machucada A pata tá toda machucada Ô mano, ô mano Não amanta pra não ser bonzinho, irmão Não anda, gente Olha aí, ó Olha isso, cara Olha essa cena aqui Vem cá, mano Vem cá Vem cá Vem cá Vamos terminar a live Mostrando os filhotes Ó Ó Você sentiu o amor já, mano? Parece o Beis Lembra o Beis Que gostoso, ó Ó Os meus dentes Não são à noite Os dentes são de dia Com os cachorros Olha isso aqui Estireneado Segure aí que ele não pode parar de beijar Quero que mostre isso aqui, ó Vem cá, mano Olha, olha, olha 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 essa imagem, irmão Meu Deus do céu Olha isso aqui Gente, já viu? Desse jeito ali, cara? Não Olha isso, cara Dá uma olhada nisso aqui Dá uma olhada nisso aqui, ó Vem cá Vem cá Esse cachorro é meu Esse cachorro é seu? O outro Ele tava arrastando em bateria Opa, então agora você entrou no circuito Por que que seu cachorro tá com esse cara? Não, porque foi ele que viveu Ele vai atrás do campo policial aqui Puta, cara, você vai aparecer ao vivo Você vai arrumar pra se coçar, hein, mano? Não vou arrumar, não O cachorro é O cachorro tá bem cuidado Por que o cachorro tá aqui com os cruzão? Porque ele saiu pra passear Ele disse que ele tá com uma cria aí É tudo da mesma cria Entendeu? Ele saiu pra passear Eu não sabia que ele ia fazer esse cachorro E essa cria aí deu por quê? Vamos conversar Não mostra o cara dele não, tá? Vamos conversar Não, não Vamos trocar uma ideia Vamos lá Aí você tá de brincadeira, mano Fiquei sabendo... Agora eu vim correndo pra cá Não, pera aí Fiquei sabendo que ele agrediu Não, fiquei sabendo que tava uma reportagem aqui Tá, não é reportagem, é polícia Eu quero te fazer uma pergunta, Rael Por que que deu cria? O seu cachorro deu uma cria pra uma fêmea dele Não, o cachorro é dele Tanto o pai quanto a mãe Ele viveu os filhotes Que é esse daqui E tem mais um outro aí São dois irmãos Esse aqui ele te deu É É uma outra cria É outra cria Ó Não, mas eu tenho outro irmão dele Qual a idade dele? Ah, ele deve ter no mínimo 100 negrs Esse aqui? É Eu falo Ó mano, pare de latir, cara Ó Ó Ó Olha só Só o senhor Maurício Maurício Credo na palavra do senhor Não O senhor ganhou esse cachorro dele Não comprou Esse mais um Não ganhei Ganhou Tem mais um também Aliás a minha irmã ganhou outro Minha irmã tem um O vizinho lá tem outro Ele cria e vai vendendo e dando os cachorros Não, ele não dá Ele não vende Não, não E por que ele deixa criados vocês mesmos? Então, irmão Porque Ele não bate bem Ah Ah Mais ou menos Entrou aqui Quando a gente foi abordado Entrou esse tranco lá em cima É Então, mas tem outro cachorro Ruribão desse aí que ele deu também Sim Deve estar aí dentro A não ser que ele deu para alguém O senhor não sabia que ele batia Não, não, não De jeito nenhum Esse cachorro saiu na rua hoje Depois de Ele arrastou ele na rua Não, ele saiu com ele assim Na floreira Só que a cachorro não viu Ele estava arrastando Cheio de sangue Eu não vi Bom Então é o seguinte O senhor responsável por esse Por mais um Aqui também Tem que estar aí Tá Eles vão para a clínica veterinária Desse veterinário que está aqui do lado Diego E depois o senhor então vai retirá-los lá Depois eles passaram por um checado Tá legal Nós vamos levar Beleza? A gente conversa depois Vamos ver Mas o outro está aí Você vai Tá Vamos lá A gente vai sair por cima Não, não 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 O senhor entrou aqui Alguma vez Viu essa situação Viu a modição E sabia que ele estava nessa condição Eu entrei aí Eu não vou me entrar Eu entrei aí Porque esses cachorros aí no final Ele está No mesmo dia Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Você não sabia dessa condição aqui Já Tá bom Galera, vamos encerrando então a live Então são Dezesseis animais Sendo que dois A gente tem um dono aqui Que segundo ele não sabia dessa situação que acontecia aqui Não E não sabia que ele era agredir Tá? Então o senhor é o tutor responsável E legal preço O senhor vai com a gente para a clínica lá Depois do check-up hoje ainda O senhor já retira lá A gente tem um trabalho de proteção animal A gente tem custos Agora só isso Ele vai ser preso em flagrante Pelo time que nós trato E nós temos agora onze filhotes Mais três animais Mais dois né Tirando mais três Para promover a adoção e os cuidados Os animais todos doentes a princípio As fezes, diarreia Então é isso A gente pede para o senhor Na verdade para todo mundo que está assistindo Não sejam coniventes com essas coisas Muitas crias Como já teve uma Agora tem outra Alguma merda acontecendo Ele não é criador Ele não tem registro Ele não legaliza nada A gente sabe a experiência policial Que a gente tem Que eles vendem por 50 Troca de drogas Não, não, no meu caso Ele não vendeu não Legal, tá bom? Pessoal vamos encerrar aqui então Vamos documentar bastante Ficou uma live bem extensa Eu vou pegar a live Vai sair todos Ficou uma live bem extensa Mais um trabalho Mais uma vez Bacana Você que está assistindo depois Volta no começo Vocês vão ver que a gente pulou o muro Que o cara estava aqui A gente conversou com ele Ele foi e se montou lá dentro Então a gente teve que pular Claro, em estação de flagrante Você pode entrar na residência A gente entrou lá pelos muros Pulamos Conversamos com ele lá dentro Gentilmente como vocês puderam ver Tá bom? Não tem como ser menos que isso Eu fico pensando nesse animal sendo arrastado Eu fico pensando na diarreia dos onze filhotes E tantos animais na rua Que acontece isso Imagina crescer isso aqui Desova, desova Não tem a cria E aí o nosso trabalho vai por água abaixo Então hoje Vai ser preso de flagrante Vai ser conduzido agora Vai ficar preso Provavelmente Vai ficar preso Depois da agência de custódia etc Mas vai receber as devidas providências da justiça Pelo menos dois dias de cadeira Pelo menos dois dias de cadeira Vai ficar e vai responder o processo Porque é primário Segundo ele Não sei A gente vai ter que confirmar E se pegar o animal depois Aí já é reincidente Aí o negócio azé dá mais pra ele Beleza? Vamos terminar aqui as filmagens Fazer uns registros E pra delegacia E as três horas Trabalho legislativo Câmara municipal A gente tem aí a nossa sessão virtual Compartilha Compartilha pra ver a sacanagem A gente pula no muro Que a gente trabalha A gente não fica de menino E não vem pra bater foto A gente bate, pega e vai embora Valeu Tchau A senhora guarda aqui Vou pegar os outros lá Aí